Bom dia, acho que algumas pessoas já vieram na quarta anterior e no sábado, a gente rodou a licitar de chamada, então a gente tem também novas pessoas hoje. Acho que deve a gente retomar aquela roda inicial, de cada vez apresentar muito brevemente para quem não participou no primeiro dia, principalmente a gente começar a se integrar com o grupo. Eu não sei se vocês viram lá na Wikipédia o programa de hoje, mas o tema central é a Wikipédia e pensar um pouco a Wikipédia como algo mais restrito para ampliar a nossa visão sobre as redes. Então, a hora de manhã, o hábito vai fazer uma exposição mais longa. Ao final, eu vou tentar fazer uma síntese entre o que ele disse e o que a gente conversou nos encontros anteriores, e aí conto com a ajuda de vocês que estavam aqui. E a realidade, a ideia é que a gente vá mais para uma parte prática em relação à Wikipédia e vai ouvir o relato de um professor de ensino fundamental que utiliza a Wikipédia nas aulas dele. Então, esse é o nosso encontro de hoje. Vem começar com a nossa roda de apresentações. Eu sou o Gustavo, sou coordenador do Observatório de Educação da Santa Catilha e sou parte do projeto da Santa Catilha, por um dia de estudantil onde eu falei, junto com a capitalização dos estudantes do índio aqui no Brasil, sou jornalista de formação e conheço professor disso também. Bom dia, meu nome é Gerson, é estudante de graduação de psicologia e também fazenda parte de um coletivo, como extensão na faculdade sobre identidade gay e violência feminina. Bom dia, meu nome é Jaquinha Nani, eu estou me formando agora com pedagoga e já tenho uma sala de primeiro ano de professora. Bom dia a todos, meu nome é Zélia, eu sou graduanda de serviço social e educação é um espaço inédito para o serviço social. Então, eu estou me atuindo para o programa de serviço social em cada escola. Então, eu só estou começando tarde, não é só ir na frente. Bom dia, eu sou estudante de pedagogia da FIUSP, trabalho como formador e assessor sindical, e assim sou companhia, eu faço uma aula, mas são as tecnologias, redes, enfim, baixei a maior natureza da ação educativa, o debate que a ação educativa faz, e trabalhar com essa coisa de nossa tecnologia, eu acho que é uma coisa fundamental, apesar de ser neófilo, né? e como a ação educativa está proporcionando, é um foco bem mais desorganizado, né? Não é só uma coisa digitalista, mas uma concepção mais democrática, mais livre, aí eu me inscrevi para aprender alguma coisa com relação a essas coisas, para mim, tão estranho, eu sou comportado alfabético com relação a isso. Olá, eu sou o Davi, eu sou jornalista. Bom dia, eu sou Joyce, eu trabalho com tecnologia educacional, agora, especificamente em ambientes digitais, então, redes sociais e de aprendizagem, é minha atuação, bom dia. Oi, bom dia, meu nome é Liana, eu sou jornalista também, e eu trabalho num movimento simples, que são convocativos de madrugar para crescer, a gente fala, a gente informa e compiliza a paz pela educação entre os seus filhos e também a educação brasileira. Meu nome é Fernanda, eu sou cientista social, eu trabalho num aula com um projeto contato com o desenvolvimento útil, principalmente de jovens da periferia, e meu contato principal é assim com tecnologia, principalmente com as mídias sociais. Bom dia, eu sou a Ellen, eu sou psicóloga e eu trabalho numa escola na região do Grande ABC, com um projeto que chama Núcleo de Informação Humana, então, tem vários departamentos, Direitos Humanos, Saúde, Meio Ambiente e tal, e eu estou responsável pelo da saúde, mas eu estou pretendendo fazer uma interligação de todos esses departamentos. Bom dia, meu nome é Bárbara, eu sou pedagoga, doutora Zala da Faculdade de Educação com a Isete, e eu já trabalho com formação de professores e servidores públicos municipais na Escola do Bruna de Pontes do município. Bom dia, meu nome é Diego, sou professora de História na Escola Pública, e participo de alguns coletivos, formadores, principalmente de jovens periféricos. Bom dia, meu nome é José, eu me conviveço a sua mãe, eu levo a aula da História, e eu achei muito interessante esse trabalho sobre educação e tecnologias, que eu achei muito inovador. Bom dia, me chamo Ana Flávio, sou assistente social do da Globo e trabalho com alunos em sala de atendimento e apoio a inclusão na rede municipal de São Paulo. Meu nome é Aislan, sou formado em comunicação na área de rádio e televisão. Me interessei pelo tema do curso e gosto dessa junção de comunicação, tecnologia com educação. Bom dia, meu nome é Nilton. Neligação para esse curso é nenhuma, é uma coisa nenhuma, e a gente tem os filhos que estudaram na Escola Pública sempre, no ensino médio que estudaram na escola que a gente se apaixonou pelo modelo da escola, da Escola Mourinho. E a gente, em 2012, montou um estúdio de produção gráfica e a gente começou a trabalhar com livros digitais. A gente produz livros digitais e um gesto digital de aprendizagem. a gente, juntou tudo, a gente acabou se envolvendo num projeto desse tipo dentro da escola, a gente trabalhou junto com a diretora da escola, para a gente implantar um processo desse dentro da escola. E a gente acabou entrando de cabeça nesse mundo aí, que eu vou falar, não sei. Bom dia, meu nome é Alessandra, eu sou uma pedagoga que trabalha numa escola, trabalho na direita, trabalhando com licenciatura, meio de comunicação e trabalho no Estado da Escola Mourinho. Bom dia, meu nome é Alessandra, eu sou professora de Sociologia da Rede Pública em Osasco. Eu sou a Bianca, eu que falei com vocês primeiro o telefone sobre o curso, né, depois das inscrições. E eu também, eu era bastante avessa ao uso da tecnologia, nem era, eu olhava como muito antipatia, e eu era professora de educação de jovens e adultos, eu estudei jornalismo também, mas trabalhava na EJA, e aí um aluno um dia me despertou muito para eu pensar no uso da tecnologia na educação, porque ele não conseguia escrever, estava na escola há sete anos, e no computador ele escreveu, e eu não vi de nada, e fui me aprofundar nesse tema. Na paralela, eu vou bastante com movimentos de cultura livre, principalmente os recursos educacionais abertos, eu fiz um mestrado nessa área, hoje eu sou professora na Faculdade de Caster Leader, e trabalho aqui na coordenação pedagógica desse curso oferecido pela acima educativa, como a Wikimedia Foundation. Então, espero que ao longo dessas semanas, né, que tinha um pouco o que foi dito anteriormente, mas que a gente consiga entender pontos principais desse debate, refletir bastante sobre eles, e também sair daqui conseguindo experimentar coisas, que a gente vai começar os experimentos aqui, mas que a gente aprofunde também fora. E vai ser lindo se a gente conseguisse integrar outras redes de colaboração que existem. Então, aqui a gente já forma uma pequena rede, então, amarece esse grupo de fases se integre bastante. E a gente vai tentar apresentar para vocês algumas outras redes, para que o curso não tenha conhecido. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri